Comece com essa Gucci, É, 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 é. Agora é claro, o prêmio, o prêmio, é para a Fabiana, o prêmio da partida, né? E com isso, a gente tem uma listinha aí, que você já sabe melhor como é a autossologia de uma carinha de três, né? Já sabem algumas coisas das outras pessoas, que a gente pode falar. Fabiana, qual o seu prêmio? Não, não, não é, não é, não é? Ouçam que pedindo aí, vai com o povo. Boa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?